Todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. É hora do hino da Croácia. Este jogo só é amistoso no nome. Pode até ser amistoso, mas na boa não existe amistoso em casa. Como diz o presidente, o clube ganhado, o outro é um verdadeiro campeonato à parte. E é mesmo, é um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. Está iniciada a partida. Recebe o Madrid. Perisicite cruza. Por cima, subiu. Chutou para longe para arrumar a casa. Bola, ganhou. Gol! E que golaço! Croácia, 1 a 0. Cruzamento na medida e ele acertou bem de cabeça. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. A Croácia inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Agora é administrar a vitória parcial e o pico da torcida. Vem a batida! Vem a batida! Seria maravilhoso! Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não sabia fazer disso um gol. Grosovic. Grosovic. Modric. Meteu ali pela esquerda. Deu um chutão para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Felicite Chutou Gol Ele mandou uma bomba Um golaço que merece placa Que categoria Opa, que beleza Um gol atrás do outro O grande jogador é um cara que cria espaços como ele Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco E acabou fazendo um belo gol Agora são dois de um lado E nada do outro Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou De ficar em cima do muro Eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro, Bet Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro Não tenho a menor ideia do que vai acontecer Depois do gol A zaga estava esperta no lance Quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele Bola por cima Lá pra ponta Felicite cruza Podre O cruzamento foi legal A cabeçada que foi ruim A Albânia Por enquanto está se livrando mais da base da sorte Do que da competência e da capacidade Foi uma grande jogada pelo fundo Belo cruzamento Dessa vez a bola não entrou Não se é até perto A metida de bola pela direita Cruzamento feito Ali pra segunda trave Final do primeiro tempo Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu De lado a lado Que saiam mais gols E que continuem Todo mundo jogando essa bola Pra ninguém sair da sala Pra ver um belo jogo como esse Com 2 a 0 no placar O segundo tempo pode ser muito legal Já começou o segundo tempo Chegou bem Recuperou a bola É, parecia que tudo estava perdido Mas surgiu alguém para salvar Se ele não aparece Era gol certo A batida Boa defesa O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Salvou o goleiro Teremos arremesso lateral Grossovic Lá vem a batida Grande defesa do goleiro Perisic Procurou alguém ali na frente Belo drible Enganou a marcação Chutão pra frente Mudri Emendou Metida de bola por cima Chegou na marcação E recuperou a bola Passe por cima Recebeu a bola Sem marcação Ele quis fazer tudo sozinho E se perdeu Foi bem a defesa Foi muito bem Por Rassic Por Rassic Recebe o Modric Modric Está impedido Bandeira marcou Albânia O time Correta alteração Correta alteração O cara estava um peso morto Tinha mais é que sair O juiz confirma Dois minutos de acréscimo Modric Passou muito bem pelo alto E é escanteio E ele tenta afastar o perigo Acabou Fim do jogo Hoje deu tudo certo Técnicos, jogadores, a torcida Está todo mundo feliz Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betting Clássico é assim Não tem zebra Mas tem favorito Mas às vezes o favorito Não consegue fazer o seu jogo Porque a outra equipe Corre e joga mais E foi o que aconteceu Antes de encerrar Queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting Pela sua análise Sempre perfeita Durante esta noite Muito obrigado Milton Até a próxima transmissão Obrigado Obrigado Obrigado